Clicado no botão inscrever. É um segundinho, é só clicar no botão e pronto, você já tá inscrito, você já tá apoiando a oposição ao desgoverno. Agora vamos falar do... da Carla Zambelli. Deu ruim, hein? Carla Zambelli deve estar tendo um péssimo... Mas que dia ruim que deve estar tendo a Carla Zambelli. Por quê? Ela começou... Olha só as últimas 48 horas de Carla Zambelli. Primeiro, ela começou a ser seguida por diversos robôs. Mais de 10 mil robôs começaram a segui-la. Aí ela fez uma publicação comemorando. Só que o engajamento nas redes sociais dela caiu 50% nos dias. E eu vou te falar, quando você ganha muitos seguidores num dia, o seu engajamento aumenta. Por quê? Porque o algoritmo de redes sociais faz o seguinte, quando você entra em qualquer rede social, isso desde o YouTube até o TikTok, qualquer rede social, o número de publicações que tem pra você ver é muito grande, é muito maior do que o número de publicações que um humano consegue ver. Imagina se você segue 100 páginas do Facebook e você tem mil amigos. Quantas publicações estão ali por dia de todas essas pessoas? Milhares. Não tem como você ver tudo. Então as redes sociais têm que fazer um ranqueamento de tudo pra te mostrar o que tem mais chance de você se engajar e de você se manter mais tempo na plataforma, sem fechar o aplicativo. Então o que acontece? Quando você começa a seguir alguém, não tem um ranqueamento sobre essa pessoa pra você. Ou seja, a rede social não sabe se você realmente vai curtir, comentar, se engajar e ficar um tempão no aplicativo ou no site, se você estiver no computador, da plataforma, interagindo com os posts dessa pessoa ou não. Então a rede social começa a te mostrar primeiro, com prioridade, posts das últimas pessoas que você seguiu. É por isso que, geralmente, geralmente não, isso é regra. Quando alguém ganha muitos seguidores num dia, o engajamento dessa pessoa bomba nas redes sociais logo depois. Já quando a pessoa tem muitos seguidores, mas são seguidores antigos, gente que te seguiu um ano atrás, dois anos atrás, cinco anos atrás, você pode ter muitos seguidores, mas se você não tá ganhando seguidores novos, o seu engajamento é pequeno comparado ao número de seguidores. Ok. A Carla Zambelli ganhou uma tonelada de seguidores, o engajamento dela diminuiu, porque eram robôs. Tá. E começou assim, as últimas 48 horas de Carla Zambelli. Aí ela deve ter sofrido um baque, porque talvez ela soubesse que era robô, mas sabendo ou não, o engajamento dela diminuiu, ela não esperava isso. Ela esperava que ia aumentar. Tá. Aí a Carla Zambelli assistiu lá a solenidade pro Daniel Silveira, onde o Bolsonaro falou em liberdade de expressão e tudo mais. Aí a Carla Zambelli recebeu a resposta de um processo que ela tava movendo contra o Lula, uma medida cautelar contra o Lula, pra que ele não pudesse chegar a menos de 300 metros do Congresso Nacional, nem de nenhum deputado, inclusive ela. O plano dela era o quê? Que o Lula não pudesse chegar a menos de 300 metros de ninguém, pra que o Lula não pudesse fazer nenhum evento. Porque aí ele ia estar perto de deputados. E pra que ela pudesse colocar bolsonaristas pra irem onde o Lula vai. Então se o Lula não ia ter evento em tal lugar, ia ter um deputado, um parlamentar bolsonarista a menos de 300 metros. Pra quê? Pra que o Lula acabasse sendo preso por isso. Isso é o que a Carla Zambelli queria. Por que ela fez isso? Porque o Lula, ele teve uma fala dizendo que as pessoas tinham que ir na casa dos deputados, pra incomodar os deputados, pra que eles parassem de apoiar o bolsonarismo. Não mandou invadir a casa de ninguém, não mandou bater, não mandou espancar, não mandou matar. Nada disso como fez o Daniel Silveira. Nada disso. Mas pra Carla Zambelli isso é suficiente pra encher o saco e pra que o Lula fosse preso. Tá. Aí o Lewandowski caiu nas mãos do Lewandowski. O Lewandowski, ele respondeu e falou, não. Não, Carla Zambelli, não. Ela elencou, colocou o vídeo do Lula, elencou um monte de coisa. Nossa, ela fez uma peça, a peça dela da medida, pedindo medidas cautelares, gigantesca. Um monte de provas contra o Lula. O Lewandowski falou, olha, visto tudo, analisando, isso aí não tem prova nenhuma pra Carla Zambelli. Ele praticamente falou nos autos, pare de fazer esse Supremo Tribunal Federal perder tempo. Praticamente, ele fala, é legal ler qualquer decisão do Lewandowski, porque ele fala com outras palavras. E, não exatamente o que eu tô falando, eu tô te traduzindo, mas ele fala de uma maneira bonita. Ela diz, não faz a gente perder tempo. Não faz, você tá fazendo errado. Pois bem, Carla Zambelli teve um péssimo, mas um péssimo de um dia. Vamos lembrar, quando o Lula fez aquilo, eu até mostrei vídeos aqui. Falei, ó, deputados bolsonaristas tão ameaçando de morte o Lula, tudo mais. Vários deputados bolsonaristas falaram que iam matar, que iam receber na bala. Quer dizer, essa é a liberdade de expressão que eles pregam. Enquanto o próprio Tony de Paula, eu mostrei aqui antes um vídeo dele falando liberdade de expressão. Olha, se alguém falasse isso contra o Bolsonaro, obviamente o Bolsonaro não ia processar. Ele transcreveu ali a fala do Daniel Silveira contra o Alexandre. Ele não pegou todo o vídeo, que tem parte que o Daniel Silveira realmente fala em matar o Fachin. Mas ele pegou só a parte que fala em julgar na lixeira o Daniel Silveira. Falou, ó, eu tenho certeza que se alguém falasse isso sobre você, Bolsonaro, você jamais processaria, julgaria, condenaria essa pessoa. O próprio Tony de Paula, sobre uma fala do Lula muito menor, ele falou e tem vídeo dele. Vou mostrar o que falou o Tony de Paula, que é um, olha, criminoso, viu? Tá aqui o bandidão. Não venha tentar abordar minha mulher, não venha tentar visitar minha casa. Por que vai ser na bala? Tá aqui o bandidão. Pois bem, péssimo dia pra todos eles. O Tony de Paula é outro, que também ganhou um monte de seguidor no Twitter. O engajamento dele caiu quase 30%. Quer dizer, pô, esse engajamento caiu. Estão desesperados. Eles estão tentando criar novos fatos pra que a gente tire o foco dos reais problemas do Brasil e do fato de que eles apoiam um governo que vai perder a eleição. E olha, eu vou te falar, pelos acontecimentos e pelo desespero na campanha, não só do Bolsonaro, mas na campanha dos bolsonaristas, tem uma crise enorme na campanha do Bolsonaro. Quem quiser comenta que eu faço um vídeo só sobre essa crise, tá? Um quebra-pau danado entre o Centrão e o Carlos Bolsonaro e outras pessoas ligadas ao Bolsonaro por conta de que o Bolsonaro, ele subiu, o pessoal achou, ele subiu quando o Sérgio Moro saiu da disputa, ele ganhou alguns pontos do Sérgio Moro, o pessoal achou que o Bolsonaro ia decolar, mas não, ele parou. Ele parou de decolar pra piorar os candidatos a governador e a senador bolsonaristas. Estão ferrados. Estão todos perdendo na disputa. Até o Mourão, o Mourão resolveu que vai se candidatar pelo Rio Grande do Sul, o Mourão gravou um vídeo. O Mourão, se alguém já viu qualquer fala do Mourão, você vê que ele tem um sotaque bem carioca, mas muito carioca. Mas como ele vai se candidatar pelo Rio Grande do Sul, ele gravou um vídeo com um sotaque gaúcho. Mudou o sotaque do general Mourão. Olha que coisa. Os caras estão desesperados pra tentar reverter isso. Ô Tony de Paula, a Carla Zambelli e tal. A Carla Zambelli já tá num nível de fama entre o bolsonarismo que provavelmente ela vai se eleger. Mas os outros, eles sabem que eles estão na iminência de não se elegerem e de que provavelmente quem apoiar o Lula é que vai acabar se elegendo. Então os bolsonaristas estão em desespero. Por quê? Porque tem um certo número de deputados que o Bolsonaro vai conseguir eleger, obviamente. Ele tem ali 20, 30% dos votos. Então imagina que ele consegue eleger ali 80, 90 deputados bolsonaristas, como foi na eleição passada. O partido dele elegeu 62, mas foram eleitos MBL, um monte de gente do partido novo, todos na cola, na rabeira do Bolsonaro. Vários lá, amigos do Bolsodora, vários foram eleitos na esteira do Bolsonaro. Então ele conseguiu eleger na última eleição mais de 120 deputados foram eleitos usando o nome do Bolsonaro. Talvez 150, talvez até mais. Porém, do partido dele eram apenas 62, do PSL. E aí ele foi queimando as pontes com quase todos eles. Aí é outro papo. Tá. O que acontece é o seguinte. Nessa eleição, o Bolsonaro vai eleger bem menos. Vai eleger uns 90 deputados, talvez 100 deputados bolsonaristas. Só que tem um problema. Eles estão no mesmo partido de deputados do Centrão. Então eles estão concorrendo em voto com deputados do Centrão. Então eles sabem que tem uma chance muito grande do Ottoni de Paula, por exemplo, de chegar um outro deputado do Centrão do mesmo partido dele, que tem mais voto que ele, e mesmo ele conseguindo muitos votos, ele não entra. Ele não se elege. Péssimo dia pra Carla, péssimo dia pro Bolsonaro, ótimo dia pra nós. Eu vou mostrar aqui o nosso carro de som lá no Rio Grande do Norte. Lagoa Salgada. Se você é ovo raro, se inscreva no canal Portão Brasil no YouTube.